Antigamente eu não tinha nenhum interesse de trabalhar, nem educar numa profissão. Hoje em dia não, hoje em dia eu mudei, estou me capacitando para entrar no mercado de trabalho. Estou bem capacitada, através desse projeto compreendi como que dava valor ao trabalho mesmo, ser gente mesmo capacitada pelo mercado de trabalho. Antes eu era uma ex-presidiária, entendeu? Agora eu não sou mais, não pertenço mais a esse mundo sujo, nem quero participar mais, quero ser uma capacitada.